A Crença na Violência E passia, didática, matemática, filosófica São Cirilo, um santo assassino Envejava a virtude daquela mulher São Cirilo, um santo assassino Mandou seus pupilos matá-la em nome da fé Hipatia não quis se converter Hipatia preferiu morrer São Cirilo promoveu o sofrimento Porque Hipatia promovia conhecimento Hipatia não quis se converter Hipatia preferiu morrer São Cirilo promoveu o sofrimento Porque Hipatia promovia conhecimento Hipatia, didática, matemática, filosófica Hipatia, didática, matemática, filosófica São Cirilo, um santo assassino Invejava a virtude daquela mulher São Cirilo, um santo assassino Mandou seus pupilos Mandou seus pupilos matá-la em nome da fé Hipatia não quis se converter Hipatia preferiu morrer São Cirilo São Cirilo promoveu o sofrimento Porque Hipatia promovia conhecimento Hipatia não quis se converter Hipatia preferiu morrer São Cirilo promoveu o sofrimento Porque Hipatia promovia conhecimento Hipatia, didática, matemática, filosófica Hipatia, didática, matemática, filosófica Mas Hipatia não morreu Mas Hipatia não morreu Hoje se sabe, se sabe o que aconteceu Sendo Hipatia e Alexandria Seu espírito ilumina A ciência dos nossos dias Hipatia Hipatia, didática, matemática, matemática Hipatia, filosófica Hipatia, didática, matemática, filosófica soldier Sente e passehadia núcleo de Alexandria Senta da ciencia Serva da deusa Sofia Sente e passe ak de Alexandria Senta da ciencia Servag da deusa Sofia Tchau, tchau.